É o Pânico dos Fluxo Esse é o Tubarão ZS Devorador de pirar Vendas, vendas, salvo-cê-tac Venda, venda, salvo-cê-tac Vendas, vendas, salvo-cê-tac Pra quem no baile de favela Ela quer fazer macete Vem pagar boquete Paguei a iPhone 13 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 Vendas, vendas, salvo-cê-tac Vendas salvo cê tá Vendas salvo cê tá Aqui no baile de favela Ela quer fazer macete Vem paga boquete Pagaia iPhone 13 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 Esse é o tubarão ZS Devorador de pirã Devorador de pirã Cânico dos fluxo Sou um abelão atualizado Achei achei Cânico dos fluxo